Música Hoje a gente não vai falar de um circo convencional. Esse aqui é um lugar para desenvolver habilidades físicas, claro, mas também emocionais. O objetivo, levar cultura, arte, educação e assistência social para pessoas em situação de vulnerabilidade. Esse é o Circo Larretou. E o trabalho começa buscando as crianças que participam das oficinas. Eles chegam cedo para esperar o busão. E lá dentro, adivinha quem é que está animado? Eu! Música Rapidinho o picadeiro vira escola, mas primeiro o lanche, né Alice? Vai ficar forte. Deixa eu ver se você está forte. Está forte? Sim! E aqui, terminou de comer, todo mundo lava a louça. E só depois, a farra começa. Música O Circo Larretou atende crianças com idades entre 5 e 18 anos. Com vocês, Daniel, apresentando o Diabolô. Esse é o Jabolô, é rolar ele no chão. É para bater os galhos que ele está fazendo aí, com o Jabolô que está rodando aí. Na arte circense, claro, não pode faltar altura. Começando pelo trapézio. Você tem que ter muita força e flexibilidade nas pernas e força nos braços, porque senão você não vai conseguir subir. E eu até tentei. Vou faltar. Ui! 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 Minha nota de 0 a 10 foi qual nesse primeiro movimento? Nota 100, porque coragem é o principal. Tendo coragem, o resto fica fácil. Porque ele é meu amigo, viu? Porque foi péssimo. Se no trapézio a minha desenvoltura está péssima, presta atenção no tecido acrobático. Eu não consegui sequer sair do chão. Eu não consegui nem subir um pouquinho, né, David? Sim, consegui subir um pouco, mas só que tem que ter força para subir. Não tem não, já estou sem fôlego. Minha nota de 0 a 10. Foi 10, porque tem que ter muita força e subir o corpo. Nossa, parabéns, viu? Cansei. É melhor deixar essa acrobacia para quem dá show aos 12 anos de idade. Comecei com 10 anos, estou no circo há 3 anos e é muito boa a experiência. O René Suki me ensinou desde 10 anos e é isso. É difícil essa parte do tecido? Eu vi que você faz vá ou um monte de coisa aí que parece que é muito difícil. É, é um pouco, mas só que tem que ter coragem para aprender. E treinar muito? Sim. Tem também oficina para quem quer andar nas alturas com a perna de pau. Bom, para os pequenos a altura é menor, é perninha de pau. Mas olhem o equilíbrio e o domínio dessas crianças. É muito bom e é muito fácil. É fácil? Sério? Qual que é a técnica que você usa? Tem que equilibrar? O que tem que fazer para poder ficar em cima? Inquilibrar e ficar mexendo as pernas. O instrutor é o Júnior, de 18 anos, que parece ter incorporado centímetros a mais. Dá até para pular corda. Esse eu não vou fazer não, viu? O Júnior é a materialização da importância desse trabalho social desenvolvido pelo circo. Ele encontrou aqui um lugar de refúgio e acolhimento. Se não fosse o circo hoje na minha vida, eu não sei o que seria de mim. Não seria se eu estaria na rua, roubando, fumando, essas coisas. Quem também teve a vida transformada foi a Cassiane, que hoje, aos 18 anos, compartilha sua história e seu talento com as crianças do Larretor. O circo é a minha casa, entendeu? Minha família, é onde eu me sinto bem, eu confio nas pessoas e é isso. É ela quem cuida da ginástica artística dessa turma. Eu acho que esse aqui eu dou conta. A Cassiane estava me explicando aqui que o mais fácil é qual mesmo? O bombinha. Aí, você vai pulando? Vai pulando, grupa e solta e cai de... O que é grupo, irmã? Você grupa assim, vai já vendo. Vamos ver. Espera aí. Vai pulando até lá, né? Você quer... Vai. Aí cai de bunda. É, de bunda. Isso. Além do desenvolvimento corporal, o circo implementa práticas de ensino. É feito aqui o reforço escolar, aulas de leitura, interpretação de texto e matemática. As crianças trazem as tarefas da escola ou as dificuldades em algumas matérias para serem trabalhadas aqui. Então, a proposta, ela é ampla porque ela tem uma somatória de atividades. A atividade da cultura, que é a artes e ciências, atividade da educação e também o atendimento às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. O Circo Larretor tem ponto fixo. Fica ao lado do estádio Serra Dourada, no Jardim Goiás. A Lona abriga o trabalho social há 30 anos e já atendeu mais de 6 mil crianças e adolescentes de bairros vizinhos e matriculados em escolas públicas de Goiânia. Por meio do circo, mais de 4.500 famílias já receberam algum tipo de ajuda do projeto. Atualmente, 130 crianças fazem aula de graça no contraturno da escola. E esse espaço de desenvolvimento pessoal e magia surgiu da vontade de fazer diferença. Oferecer atividade de circo dentro de um processo transformador de preparação para a vida, de preparação para a cidadania, isso me motiva. E o circo, ele tem se mostrado muito eficaz nesse sentido. Eu trouxe as minhas filhas para cá porque elas têm um primo que hoje é a estrutura aqui do circo, né? Elas estão gostando muito. Uma filha minha já vai para 3 anos fazendo o circo. E assim, evoluiu muito para ela, porque ela tem ansiedade muito forte. E aqui ela desenvolveu bastante. Ela diminuiu a ansiedade. Ela desenvolveu a conversa dela, o diálogo dela com as pessoas. O circo sobrevive de doações e parcerias com os governos federal, estadual e municipal. Eles fazem também cursos, vendas de produtos e apresentações. E toda a renda é revertida para o projeto social. Já foram mais de 3 mil espetáculos pelo Brasil. E você vai acompanhar um hoje com o repórter Douglas Fernandes. Respeitável Público, senhoras e senhores, o espetáculo vai começar. Mas para, para, para tudo, espera só um pouquinho. Antes, é preciso mostrar toda a preparação para o grande momento dessa galera que se esforça tanto para levar alegria e, ao mesmo tempo, se divertir. E o espetáculo itinerante acontece em espaços públicos espalhados pela cidade. O picadeiro é montado na quadra de esportes. E com poucos recursos, os equipamentos usados durante as apresentações são uma mão na roda, na hora de ajeitar alguns detalhes. E todo mundo se vira como pode para deixar tudo prontinho, para quando o público chegar, encontrar um cenário diferente, né? Isso, isso. Nós queremos demonstrar o diferente do igual aqui, né? A gente quer sair do normal, então, tudo a gente faz o possível para ficar o melhor possível. Enquanto trabalha, ainda faz um treinamento extra, né? É, um treinamento extra, aperfeiçoar a perna de pau e vamos. O projeto do Circular Retor é feito praticamente da boa vontade de vários voluntários, que, inclusive, são responsáveis por, pode colocar aqui para a gente ver, né? Distribuir gratuitamente essas guloseimas, pipoca, algodão doce, maçã do amor, para a criançada e todo mundo que vem curtir o espetáculo. A senhora, por exemplo, tem história no circo, mas é uma das voluntárias, né? Sim. E as crianças adoram isso. Ah, com muito gosto. Nossa, eu faço com muito gosto, porque elas amam, né? Criança é pipoca, é algodão doce, é maçã do amor, é circo, né? Circo é alegria, é vida. A gente sempre está junto com o maneco. E sem pipoca? Não tem circo. Nem alegria. Pipoca. Né? Pipoca na panela. O tempo todo. Aqui, agora não para. Por trás dessa estrutura, a movimentação é bastante intensa dos artistas se preparando para encantar o público. Cassiane é uma das professoras do projeto e também uma das maquiadoras oficiais da Trupe Larretor. E o pessoal aqui não economiza nas cores, no brilho, que envolvem a magia circense. Porque quando a luz chegar, quando todo mundo vê, a gente brilha na luz, brilha no escuro, brilha em tudo. Olha, a casa está quase cheia, o pessoal ainda está chegando, a ansiedade aqui nos bastidores é muito grande. Quem são vocês? Eu sou a semente. E eu sou a melancia. Você mente? Semente! Ah, semente e melancia! Isso! Vocês agora vão estrear uma nova profissão? Sim! De quê? Palhaço e palhaçada! Está preparado? Sim! Sabe falar sim? É! Ah, é também? É! Semente e melancia, ou melhor, Fabrício e Rafael já fazem parte do projeto há um bom tempo. Já fizeram de quase tudo e agora decidiram encarar a chance de divertir as pessoas. Eu sou a cobrata, eu faço perna de pau, monociclo, já bolou, tudo. Aí agora eu estou tentando me aventurar para ser palhaço mesmo. E parece que você gosta. Sim! Bastante! E você também, 13 anos já, quer divertir as pessoas? Sim! Faz as pessoas rir, né? O dia delas mais alegre. E se os dois estão ansiosos, imagina o que passa na cabeça dessa estudante. Kathleen tem 17 anos, foi uma das primeiras a chegar. E acredite, nunca teve a chance de ver uma apresentação de circo. Um sonho que se torna realidade. É uma alegria imensa para mim de estar aqui, para me presenciar um circo, porque é a primeira vez. Eu fico até emocionada, assim. Porque, sei lá, era meu sonho ir num circo. Meu sonho mesmo, estou realizando hoje. Agora sim, vamos nos divertir. O público participa, se envolve em cada apresentação. E a gente não pode esquecer da Kathleen. Veja só a reação dela durante os malabares dos artistas. Olha, não tem como não se empolgar com cada apresentação dessa turma. A senhora, por exemplo, está achando o máximo? Ótimo, ó, excelente. Vim trazer a neta. Tinha que ter mais disso, mais cultura, mais circo. É, na periferia sempre teria que ter mais essas coisas para a comunidade, né? É mais fazer o quê? A gente vê o talento desses garotos. São ótimos, muito profissionais. A senhora também está empolgada aí. Muito, muito. Levar cultura para a nossa região leste é maravilhoso. E esses artistas são belíssimos. São bate-palmas. E chegou a hora também dos palhaços Semente e Melancia. A apresentação dos meninos divertiu todo mundo. Pode até dizer que a estreia foi um estouro. Emoção total. O circo é a minha vida. E transformar através do circo me motiva. Eu não podia ter escolhido uma profissão melhor do que fazer circo. E a noite foi cheia de magia, diversão, descobertas e de muitos aplausos para a arte circense. E a retribuição vem em forma de sorriso desses artistas. O circo é democrático. Ele acontece debaixo da lona ou fora dela. Acolhe as diferenças e fala todas as linguagens. É um espetáculo cultural permanente que existe há mais de 4 mil anos. A arte circense se mantém e se reinventa ao longo do tempo. E aqui no Larretor, descobre talentos para a arte e para a vida. A arte circense se mantém e se reinventa ao longo do tempo.